Na sessão desta quinta-feira, dia 13 de julho, vários parlamentares se pronunciaram para criticar a decisão do governo federal de encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. A decisão já foi informada aos secretários de educação de todo o país. A desconstrução da formação de uma sociedade efetivamente cidadã é o que nós estamos vendo com essa política nefasta que traz valores que não são valores de famílias, não são valores cristãos, não são valores que nós queremos para os nossos filhos. Aqui em Itapema nós temos dois exemplos, duas escolas que fazem parte desse programa e que podem perder agora com essa situação em que o governo federal está criando para Santa Catarina e para o Brasil também. Então a gente também está nessa luta junto com os deputados que estão fazendo as moções, os projetos, também enviaremos ao governador a nossa posição e aqui em Itapema manter essas duas escolas e ampliar mais ainda na nossa região as escolas cívico-militares. Ao encerrar o programa que mantém as escolas militares, o governo federal desrespeitou milhares de alunos, professores e militares. Eleito com a promessa que iria unificar o país, Lula, com esse tipo de decisão, prova que na verdade o projeto deste governo é agradar somente aos que pensam como ele. O deputado doutor Vicente Caro Preso participou de forma virtual e destacou a conquista da Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários, que incluiu uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada nesta semana para repasse de recursos de forma direta pelo governo do Estado a essas corporações. A intenção é, na época da lei orçamentária, incluir 15 milhões de reais para o ano 2024. Será uma conquista extremamente grande para essa parte da nossa força comunitária, que para nós é extremamente importante no dia a dia das regiões norte e nordeste, sobretudo em Santa Catarina e mais outras regiões. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ressaltou a importância da reunião desta semana, em que foi aprovado o texto final de uma emenda ao projeto de lei que acaba com a exigência de laudo anual para que os catarinenses atestem deficiência, sobretudo o transtorno do espectro autista. Esse projeto é de origem parlamentar, são quatro parlamentares que subscreveram, encabeçado pelo presidente Mauro de Nadal. Acho que será uma grande conquista. O deputado Matheus Cadorim, também de forma virtual, parabenizou o governo do Estado que suspendeu o contrato de compra de uniformes de inverno para os presidiários após crítica feita por ele em plenário sobre o processo de compra. Uma licitação que tem uma série de questionamentos, desde o valor total da compra para uma empresa que tem um capital muito pequeno, a entrega do material, a dispensa de licitação foi feita por emergência, e a emergência era o inverno, esse inverno a gente tem todo ano, não é uma emergência, e o material ser entregue depois que o inverno acabar. Fica como reforço aqui também, do envolvimento do Legislativo nessas questões importantes de fiscalização, como auxílio do próprio governo, e parabenizar a SAP por imediatamente ter identificado o problema e já tomado providências antes mesmo que qualquer parlamentar tivesse se manifestado.